Então, quem convida, então nós encaminharmos o nosso último painel dos ofícios de Quilo 3, intitulado História e os Usos da Memória, que nós teremos hoje dois convidados, que querendo, então, trocar algumas ideias conosco. O primeiro deles é o Alexandre Veiga, do Memorial da Justiça do Trabalho. O nosso colega Alexandre é graduado em História e Arqueologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Comunicação e Informação pela URSS também, participou da equipe de organização da documentação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, foi coordenador do Arquivo Judicial Centralizado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e atualmente é o coordenador do Memorial da Justiça do Trabalho da 4ª região. A nossa dinâmica vai ser, os nossos convidados terão 25 minutos para fazer as suas apresentações. No 20 minuto eu aviso, então, que eles têm mais de 5 minutos e depois, na sequência, nós devemos, então, abrir, enfim, para a gente dialogar um pouco sobre a sua opinião para apresentar. Então, com vocês, o Alexandre. Obrigado. Boa noite, então, oficialmente a todos. Eu queria começar agradecendo, então, esse convite para poder conversar um pouco aqui com esse nosso público. É sempre importante a gente estar divulgando e conversando e falando sobre essas questões que nos dizem respeito e aí cada vez mais, em função até dessa proposta e dessa busca pela regulamentação da profissão de historiador, que eu acho que é algo bastante importante, porque vai dar efetivamente uma relevância à profissão e aquilo que o historiador tem tentado fazer ao longo do tempo, questionando esse relacionamento entre memória e história, esses aspectos tão singulares que, às vezes, são apropriados por outras profissões e não que isso não seja legítimo, mas, ainda assim, existe uma certa dificuldade em entender que nós temos algumas prerrogativas ali no trabalho do historiador que devem ser respeitadas e consideradas dentro dessas várias possibilidades de pesquisa no campo da história. Então, é importante que a gente consiga dialogar sobre isso e até, se me permite, a nossa mediadora, eu gostaria até de incentivar um pouco mais o diálogo, mais o debate, mais os questionamentos, do que simplesmente eu ficar 20 ou 25 minutos ou 30 minutos aqui falando e discorrendo sobre isso, porque é um tema um pouco árido o que eu vou abordar aqui. Então, eu acho que ele se presta mais a gente fazer o debate, os questionamentos. Eu estou em ter a disposição aqui, estou sendo regiamente remunerado aqui por essa atividade, como vocês sabem, não financeiramente, é claro, mas em acolhida, em qualificação, né? Isso é, às vezes, é muito mais significativo do que simplesmente recebermos um valorzinho lá em dinheiro, né? Acho que isso é muito mais importante, a gente ter esse reconhecimento da nossa comunidade do que ficarmos pensando nas questões monetárias, né? Então, eu acho que é importante também que a gente está num momento histórico, estava falando dessa coisa da profissão do historiador, que está sendo debatida, que está encaminhada, que supõe-se que logo a gente vai conseguir que isso seja uma realidade, e além disso, para além disso, a gente vê que também tem uma grande pertinência para se falar do tema da história hoje e a gente precisa estar cada vez mais preparado para trabalhar nesta seara de modo ainda mais qualificado. Eu costumo ser bastante crítico com essa questão de que a gente, às vezes, faz eventos ou faz algumas atividades que ficam restritas ao próprio mundo da história. Então, historiadores falando para historiadores. E eu acho que a gente precisa se abrir mais, embora saiba da grande dificuldade que é falar de questões teóricas para o público mais amplo. Isso é sempre difícil e sempre complicado. Mas acho que a gente precisa buscar isso, precisa buscar essa participação social de modo que a gente consiga mostrar a relevância do conhecimento histórico. Então, parte do que eu vou falar e dessa experiência que eu tive, que continuo tendo agora num outro ramo do judiciário, também tem essa intenção de que a gente consiga saber efetivamente o que a gente pode alcançar quando está falando de arquivos, quando está falando de informação, quando está falando de documentos, principalmente do poder judiciário. Um dos poderes de Estado, uma das questões que eu vou colocar ali, mas ainda é, por incrível que pareça, às vezes a gente acha assim, fica meio imaginando que não, mas ele ainda é muito pouco permeável às questões da sociedade. De modo diferente do que acontece no executivo, no legislativo, que assim são conhecidos e reconhecidos, e até eu diria meio que avacalhados de modo geral, porque todos os eventos em que se envolvem, o judiciário ainda fica um pouco meio afastado dessa realidade. Hoje, até não mais, mas já tem um protagonismo, mas ele ainda assim precisa ser mais conhecido. E essa tarefa do historiador que agora está se aproximando disso, e essas questões da memória e da história com relação ao judiciário, devem ser cada vez mais fomentadas, e a gente precisa intensificar esse contato com o judiciário. Então é nesse sentido, assim, que eu acho que a gente precisa discutir, deve conhecer melhor o que significa isso. Bom, começando pelo título, né? Avaliação de autos para além da mera temporalidade. O que significa essa temporalidade? Pessoal aqui, alguns de vocês já devem conhecer, já devem saber que a temporalidade significa aquilo que a gente vai definir, os tempos em que a gente vai atuar nessa documentação que está recolhida em um determinado acervo. E o que isso tem a ver com o judiciário? O que a gente vai ver agora? Os eixos que eu pretendo analisar aqui, que eu pretendo trazer para a gente discutir um pouco, dissecar melhor, é primeiro uma questão que não é nem um pouco polêmica, né? Imaginem vocês, o que é, o que significa, o que eu quero dizer com o valor histórico dos documentos? Ah, meu Deus do céu! O que deve ser isso? Imagina só! Como é que alguém consegue pegar uma folhinha de papel e dizer assim, olha, esta é histórico, este não é histórico. Como é que funciona isso? De que modo a gente pode discutir um pouco melhor essa questão e avançar nesse debate que é tão profícuo quanto complicado? A outra questão, o nosso outro eixo de análise é a importância da manutenção dos fundos documentais para a produção do conhecimento. Bom, isso é outro aspecto que eu sempre considerei, sempre achei bastante importante quando a gente estava trabalhando lá no judiciário, tentar sair um pouco dessa questão da história como o foco de um arquivo histórico. O que significa aqueles documentos para a gente poder entender a sociedade em que vivemos? Qual é a pertinência, qual é a importância, que dimensão possuem aqueles documentos? E de que modo que a gente consegue fazer com que eles tenham uma relevância para outras áreas do conhecimento? Esse é outro aspecto que a gente vai discutir. E queria também colocar essa questão da qualidade da informação dos documentos oriundos do judiciário, que aqui para mim está o foco principal da questão que a gente tem que abordar. Precisar de modo o mais adequado possível o que significa essa qualidade de informação quando a gente está falando dessa documentação do judiciário. E, por último, retomando para o título que eu coloquei aqui, que é essa lógica de avaliação dos documentos, que é o que vai realmente definir esse conjunto de documentos, de processos, de registros do judiciário que vão ser disponibilizados para a sociedade e que vão constituir esse universo de pesquisa que existe dentro desse poder de Estado. Então, vamos ver adiante. Bom, valor histórico. Considerando que essa apresentação aqui, essa reflexão foi feita principalmente para uma oportunidade que eu tive de falar em um congresso de arquivos, era preciso, era necessário que a gente pudesse explorar um pouquinho a questão do valor histórico no sentido de saber como foi a construção dessa noção de história ao longo do tempo. Eu sei que aqui eu estou falando para, se não todos, a maioria de historiadores, isso já deve ser algo que está meio que sedimentado para todo mundo, mas sempre é importante a gente retomar para ter uma ideia do que a gente está falando quando se relaciona com essa documentação do poder judiciário, que é o nosso foco agora, a grande questão que a gente está discutindo. Então, isso é uma das grandes dificuldades quando a gente discute com o poder judiciário, com a administração, poder fazer com que entendam que o valor histórico dos documentos já não é mais aquele que se imaginava quando se tinha uma noção de história lá numa faculdade de direito. Então, nós temos áreas do conhecimento que estancaram o seu processo de compreensão da história num determinado momento que a história vivia e que hoje já está completamente diferente daquilo que era naquela época. De modo geral, o que se entende no judiciário por valor histórico é esse primeiro tópico ali. Século XIX, documentos são os atos dos governantes, registros de acontecimentos consagrados e os relacionados aos grandes personagens. Quando a gente fala em conhecimento histórico dentro do judiciário para a administração do judiciário, nós, eles entendem que estamos falando destes aspectos. E eles nos perguntam, nos questionam, nos colocam, nos... Até de modo bastante propositivo, não dá para dizer que seja algo assim não, é só isso porque é ignorância ou má-fé ou... Não, eles imaginam que conhecimento histórico seja de fato isso, documentos aqueles relevantes, os importantes, aqueles que têm destaque, aqueles que são relacionados ao seu fulano de tal. É isso que é a compreensão da história para a administração do poder judiciário de modo geral. E assim, talvez até a sociedade enxergue desse jeito, enxergue a história a partir desta perspectiva. Então, o diálogo já começa a se tornar um pouco difícil em função disso. Eu não estou dizendo com isso que estes documentos não são importantes, é óbvio que não. É evidente que a gente tem lá dentro também estes documentos e precisa registrá-los e tem que ter uma pertinência desse conjunto de documentos que é realmente importante. Mas, nós sabemos que, assim como eu coloquei aqui, a história já evoluiu muito mais do que isso. Já saiu deste campinho consagrado e já avançou para entender que vários outros documentos também são importantes e também podem ser históricos. O problema é, a questão é, o difícil é... Bom, e aí, como é que a gente chega num elemento que nos permita compreender, sem ter riscos de perda relevante para a pesquisa histórica, o que significa esse valor histórico? Fica a pergunta. A questão também é a história qualitativa ou serial, que é algo importante, que é a gente ter a dimensão do fato, em extensão, o volume com que aquele acontecimento ocorreu, para ter uma ideia da importância deste fato dentro da sociedade, é outro aspecto que é também bastante difícil, muito complexo para ser compreendido, mas que a gente vai construindo à medida em que vai fazendo com que isso seja dividido dentro da estrutura do acervo. Bueno, produção de conhecimentos. Esse aqui, para mim, é... Todos eles são, mas enfim, esse é um dos que mais me deixa ansioso, mais me deixa instigado a fazer o trabalho de organização do acervo. O que significa a produção de conhecimento dentro de um conjunto de documentos que são originários de um dos três poderes de Estado? Em primeiro lugar, eu acho que é importantíssimo a gente conseguir entender essa dimensão do poder judiciário e a importância que ele tem, para além da questão, como está no segundo tópico ali, mediar os conflitos e dizer à justiça, que também é importante. Mas, se a gente pensar nesta relevância, às vezes me parece que o judiciário tem uma... Ele está colocado dentro de uma espécie de aura, de deslocamento da sociedade, e que ele não tem essa... Ele não está inserido dentro desse contexto de poder de Estado. Por uma razão que eu acho que é extremamente impactante, para usar um termo do judiciário... Lembrei do termo agora. Isso é uma piada interna, depois a gente pode explicar melhor. O judiciário é o único poder de Estado que não é, ele não reflete o poder do povo. Não sei se vocês já perceberam desta prerrogativa, mas, tanto na Assembleia, quanto no Executivo, por óbvio, quem é o poder que comanda... Quem é a pessoa, melhor dizendo, que comanda aquele poder? É alguém que vem escolhido, mal ou bem, de qualquer forma que seja, mas ele é uma escolha popular. Ele tem um mandato que lhe diz assim, ah, tá, eu entendi isso que você queria fazer, estava propondo esse negócio todo aí, tudo bem, isso aí, vamos lá. É tudo que vai comandar esse poder. O judiciário não. O judiciário vem, por conta da configuração que ele possui, e da importância que tem o conhecimento, que é feito ali, eleito por seus pares. A gente costuma dizer que não tem muito essa coisa de oposição, situação dentro do judiciário, que não existe muito debate, não existe muito embate. E, de fato, é meio, assim, a situação é meio mascarada. Mas vocês viram o que aconteceu, acho que vocês lembram o episódio agora da eleição do último presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em que pese ter sido uma questão secundária, um dos desembargadores que iria ocupar um cargo foi questionado toda a eleição. E isso a gente vê acontecer, ainda que não de modo, porque é muito hermético e corporativo, eles se fecham e parece que as discussões não ocorrem. Mas existem, sim, embates, digamos assim, eleitorais, dentro do judiciário que define esta ou aquela corrente. Ainda que depois se façam arranjos, um vai para cá, outro vem para lá e tal. Mas existem. Só que isso tudo está acontecendo longe, distante do povo. Ninguém pergunta à população, vem cá, fulano, beltrano, quem é? Ó, vou lá. Isso acontece em alguns estados americanos, você já deve ter visto, a gente já vê em filmes, os administradores do judiciário são eleitos pela população. que aí, então, consegue ter uma inserção maior dentro dessa discussão e dá importância para este ou aquele aspecto. Eu não estou dizendo com isso que isso seja bom ou ruim em tese, até porque a gente precisa imaginar que daí podem decorrer outros problemas. Imagina, o sujeito vai lá estar preocupado com, digamos, um populismo judiciário, de alcançar maior quantidade de pessoas, de trazer maiores demandas e tal. Não sei, mas o fato é que este afastamento do judiciário dessa participação popular na sua administração, que não ocorre em nenhuma instância, nenhuma, o presidente não é eleito, os juízes que estão atuando no primeiro e no segundo grau também não têm nenhuma preocupação em dar a conhecer do seu trabalho para a população, simplesmente se afastam, são escolhidos dentre os seus pares, pelos seus pares e pronto. Esse tipo de coisa tornou o judiciário afastado da sociedade, mas está sendo revertido à medida em que a gente, depois de avançar no executivo, ah, caiu um lenço, de avançar no legislativo, de fazer uma pressão, agora consegue alcançar também o judiciário, ainda que por via indireta, com essa série de denúncias que a gente tem visto acontecer, mas que também fazem parte do jogo político para poder fazer com que o judiciário se torne um poder a ser discutido. A segunda questão, mediar os conflitos e dizer à justiça. Bueno, o que nós temos aqui? Nós temos um poder que é o local em que se escolheu o Estado, nós, a sociedade, definimos que haveria um poder específico para fazer essa mediação, para dizer o que realmente, se aquela pessoa ou aquela pessoa tem razão, tem razão no todo, tem razão em parte, e principalmente, que é um aspecto mais direto, quando acontecem, por exemplo, crimes de morte, é o judiciário que vai decidir a vida daquela pessoa em função daquilo que aconteceu. A importância disso, a relevância disso é de tal sorte que no diálogo com os magistrados, que é a pessoa que vai, e assim, magistrado, eu não sei se todo mundo, alguém, o pessoal conhece, qual é o nível de conhecimento, ou falando à medida em que for necessário alguma outra explicação, vocês perguntam, tá? Mas o magistrado de primeiro grau é um sujeito que vai decidir aquela questão isoladamente. É ele ali, pela cabeça dele, pelo que ele está interpretando, que ele vai entender aquilo e vai dizer fulano vai ficar 30 anos na cadeia. Vocês imaginem o que deve ser na cabeça de uma pessoa como essa a possibilidade de decidir a vida de outro ou decidir por todos os bens serem deslocados, vai ter que pagar um valor X muito alto lá em função de um determinado fato que a gente pode achar que em primeira vista não deveria ter acontecido, tá errado, não, isso é um absurdo. Seguidamente, nós vemos que a interpretação que a gente dá para um fato que vê na TV não é aquela interpretação que o juiz deu. E acha assim, mas isso é um absurdo, o judiciário, não sei o que está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas é uma decisão lá, unitária, daquela pessoa que está lá isoladamente, por mais que ele se sirva de outras fontes de informação, ele vai decidir aquilo e vai ter que dizer e aquilo vai passar a valer. Então, essa questão, essa necessidade, essa ponderação, isso tudo cria um caldo informacional que é de uma grandeza impressionante para quem conhece aquilo. quem lê a documentação de modo geral com este olhar se surpreende por conseguir, por perceber como é que se forma esse tipo de situação, como é que alguém consegue decidir isto, como é que alguém consegue, se é que consegue, pensar isto. Às vezes a gente ficava pensando, quem já teve contato com processos, lê um processo assim, terrível, terrível, um, dois, três, vários, e fica pensando, poxa, como é que esse sujeito vai para casa depois, tendo passado por tudo isso. mas é mais ou menos a mesma coisa que acontece com um médico, com outras profissões que acabam deixando, fazendo com que aquilo se torne, não se sensibilize tanto com aquele fator. A gente fica muito impactado, mas eles têm, conseguem fazer com que isso seja, com que isso seja, seja mitigado e aí, porque eles têm que tomar uma decisão. Então, essa produção de conhecimento deste tipo de dinâmica é também algo impressionante. o crescimento do protagonismo político e social do judiciário, outro aspecto que é cada vez mais relevante. E para isso, eu acho que eu posso chamar a atenção para um fato que aconteceu agora, essa semana, os exemplos se sucedem. Vocês devem ter visto, todo mundo deve ter acompanhado, que está uma polêmica aí de uma moça lá no Rio de Janeiro que decidiu, por cargas d'água, que queria manter o pai congelado porque ela acha que depois, daqui no futuro, lá adiante, não sei quando, sei lá, os delírios tecnológicos, vão conseguir achar a cura para aquilo e o pai vai ser, então, pode ser descongelado, pode ser... Isso. Obrigado. Isso, é. Aí tem toda a questão da produção disso que a gente vai dar uma olhadinha também depois. Mas assim, pensando de modo geral, a criatura decide que vai congelar o pai e não avisa para os outros. E aí as outras pessoas lá decidem que não era para congelar, que ele ia ter enterrado. Não tem nada a ver isso. Quem é que vai dizer se pode ou se não pode congelar ou descongelar ou enterrar? Como é que vai mediar isso? Quem é que vai fazer isso? Agora vocês imaginem se alguém há 50, 70, 100 anos atrás, lá no judiciário, magistrado, lá imaginava que um dia seus pares precisariam decidir sobre criogenia. Olha só. E isso, assim, são vários exemplos. Bom, a questão da procriação artificial, várias e várias demandas que sequer se imaginava que pudessem ser levadas ao judiciário, hoje estão aí, estão colocadas, estão sendo debatidas e o judiciário precisa decidir isso. A questão da judicialização dos medicamentos, por exemplo, como é que o judiciário pode mediar se alguém vai receber ou não vai receber um determinado medicamento? Que tipo de sistema a gente tem para poder avaliar isso e dizer e o juiz lá dizer não, esse aqui pode, esse não pode e rapidamente, às vezes, porque as coisas precisam ser decididas, não é a coisa assim não, vou ficar imaginando, vou fazer, não, não, é assim, ó, telefonou ali e tal, tem que decidir, não sei o que, ele despacha e vai. Então, este protagonismo que a gente tem visto no judiciário também é uma fonte de conhecimento, uma possibilidade de produção desse conhecimento que é de uma grandeza indescritível que a gente ainda sequer conseguiu imaginar a dimensão que isso pode ter e principalmente a gente não, a gente que eu digo, quem pesquisa, quem se dedica a entender o judiciário nesse sentido, a gente ainda não conseguiu entender como é que vai colocar isso à disposição, como é que vai refletir sobre isso, que é o que de mais importante pode haver com relação ao tema que nós estamos abordando. E, bom, por último, a importância das fontes judiciais para compreender a dinâmica social. Também é algo que sempre está chamando atenção quando a gente está analisando autos judiciais, documentos do judiciário, nós nos deparamos com as mais impressionantes mazelas da sociedade. Aquilo que a gente não tem ideia de que possa estar acontecendo estão ali. Algumas delas bastante divertidas, outras delas extremamente agressivas e tristes, porque o mundo, a nossa sociedade, todos os nossos defeitos, todas as nossas virtudes, às vezes estão compiladas ali dentro e, de um lado, em algumas oportunidades, bastante impactante para usar o termo de novo. Então, é todo esse conjunto de elementos que a gente precisa refletir, precisa analisar, precisa estabelecer critérios e tentar administrar, tentar construir, tentar qualificar para que se possa ter uma ideia do que significa não só o judiciário, mas como a sociedade de bota geral. Está brincando? Eu falei demais. Bom, então vou ter que dar uma acelerada. Qualidade da informação, então. Agora, pensando num processo, para que a gente possa entender o que significa um processo, na verdade, ele se resume a isso, é evidente que não é só isso, mas é uma petição inicial, aconteceu alguma coisa, me pediram e tal, e eu sofri um dano e entrei com o famoso entrei com o processo, então fiz uma petição inicial. A argumentação do acusado, as provas de cada um deles e a decisão do juiz. Eu posso dizer, com certeza absoluta, que qualquer um destes elementos aqui pode produzir, é digno de produzir algum tipo de conhecimento. Nós podemos ali fazer algumas inferências extremamente relevantes para entender a sociedade a partir de cada um desses tópicos. E aí, tendo todo o cuidado, evidente, de saber que, por exemplo, uma petição inicial, que há tempos atrás era 3, 4 folhas, hoje, com o nosso tal de Ctrl-C, Ctrl-V, se tornaram em 300 folhas, porque o sujeito vai lá e compila um monte de coisa, coloca um monte de argumentos. Bom, nós precisamos saber disso para poder trabalhar com essas fontes. Então, na questão da avaliação de documentos, saindo dessa questão mais teórica, como é que a gente faz para poder trabalhar todo esse conjunto de informações, para entender tudo isso, para trazer, pesquisar, perguntar, responder, ter respostas, tudo isso. Precisamos, de fato, isso é algo que já é, já é, acho que pacífico, embora a gente tenha algum sentimento de perda nisso, é necessário reduzir o volume. Só no Tribunal de Justiça aqui, onde nossa colega trabalha, são 13 milhões de processos. É um volume gigantesco para a gente poder administrar e poder colocar isso tudo nesta forma que eu estou discutindo. E para administrar esse acervo, o instrumento mais próximo que nos ajuda a fazer isso é a tabela de temporalidade, onde, como eu disse, estão estabelecidos os tempos em que cada documento desse vai permanecer e o resultado depois disso, se ele vai ser descartado, se ele vai ser enviado, vai ser recolhido para um arquivo permanente. O que que se pensa nessa questão? A efetividade de uma avaliação diferenciada dos documentos dentro do processo. Porque além do processo em si, conjunto de documentos que estão ali reunidos, existem documentos ali dentro que também eles são importantes para a gente entender a história, entender esses registros da memória. E uma outra questão prática, objetiva, que se propõe a desautomatizar a avaliação. Hoje a avaliação é feita muito em função da tabela e aí se coloca isso de modo automático, identificando os processos que estão de acordo com cada assunto e, bom, ele tem uma temporalidade X. Por que que isso acontece e, no fim, é o tema central do que eu queria discutir? Porque existe uma construção da memória que foi pensada pelo judiciário a partir da sua administração e que pretende relevar aquilo que é importante para ele, judiciário, e não de modo geral para a sociedade. O que que eu quero dizer com isso? não sei se vocês estão enxergando, mas isso aqui é uma tabela de temporalidade, um trecho, um excerto da tabela de temporalidade em que essa tabela é construída por estes assuntos, a adificação, a novação de testamento, destituição de pátria e poder. Bom, a partir daqui se definem os prazos e o que que vai acontecer com essa documentação. Certo? Tem um processo de destituição de pátria e poder que vai ficar 20 anos no seu nível intermediário e depois ele vai ser eliminado. Então se enxergou este assunto que interessa para quem? Para o judiciário. Agora eu pergunto para vocês, a partir destes elementos, se vocês conseguem, se a gente consegue entender e analisar e avaliar um documento como esse. Esse documento aqui estava dentro de um processo porque na verdade aqui tem um edital de citação, que é o instrumento utilizado pelo judiciário para dar conhecimento das suas decisões. Como é que eu acho este documento lá naquela tabela? Embora esse documento aqui seja de um processo que não estava lá, tá? Mas só imaginando assim, esse aqui estava dentro de um processo. Este outro aqui, ó, estava dentro de um processo. Esse aqui é um documento que estava dentro de um inventário. Como é que a gente está, como é que se está fazendo isso e pensando na questão memória e história lá dentro do judiciário? Avaliando estes documentos. Está aqui a pessoa que está fazendo isso lá, a duras penas. Esses documentos aqui também, eles instruem, são provas daquelas petições que estão lá, daqueles argumentos que estão lá. Mas eles são, por si só, possibilidades de produção do conhecimento. Só que a gente não consegue chegar até eles porque o judiciário pensou, eu vou produzir a memória e deixar para a história aquilo que me interessa. Trabalhando lá na tabela de temporalidade conforme os assuntos que ela discorre. Então, quando a gente fala de memória e história dentro do judiciário, há um determinado recorte desta memória que vincula a ideia de memória aquilo que interessa ao judiciário. E é isso que a gente precisa trabalhar para desmistificar, para desfazer é o que vem sendo feito também com a participação efetiva do nosso pessoal, da nossa associação, a ANPU, no sentido de mostrar que estes documentos e tudo isso tem uma relevância, um significado social muito maior do que aquilo que interessa especificamente para o judiciário. Vou ficando por aqui, então, abrindo as perguntas e questionamentos. Obrigado, obrigado. Bem certinho, né? Ah, mas eu tive que me puxar. Isso. Eu sou eu, e sede na SEDAC, para ser cargo de diretor do Museu Estadual do Capão, em Arrugos Rados. É graduado em História pela Faculdade do Instituto Alegrense, especialista em gestão em arquivos pela Universidade Federal de Santa Maria e pós-graduando em Rio Grande do Sul História e Memória e Patrimônio pela FAP. O Grande do Projeto Uma Luz no Tumbo Túnel, ação efetiva revisa salvaguarda e higienização e a catalisação preliminar da massa documental do caderno. Então, a gente já, de cara, agradece aos nossos dois palestrantes, ao Alexandre também por aceitar vir conversar conosco acerca da nossa temática e histórias, histórias e histórias e histórias da memória e da mesma forma que o Alexandre, bem parecido de nome, a Alexandre, a Alexandra, terá 20 minutos e terá 25, não, 20 minutos, então eu te dou um papazinho para dizer o tempo aí dos cinco. Perfeito. Primeiramente, uma boa noite para os senhores, para as senhoras, é um prazer estar aqui. Bueno, ao contrário do senhor Alexandre, eu apenas ainda estou engatinhando, eu vim aqui não para transmitir conhecimento, também de confraternizar, de trocar ideia com vocês depois aqui, mais ou menos no debate. Primeiramente, quando eu pedi a cedência para o Museu do Carvão, era para trabalhar como historiador. O Manuel Henrique Paulo, hoje ele é o diretor da Casa de Cultura Mário Quintana e diretor artístico cultural da SEDAC, me deu essa missão, Alexandre, tu vai ser o diretor. Manuel, eu vim para ser o historiador. Não, a missão é essa, eu sou servidor público de carreira, missão dada, a missão cumprida. Então, eu abracei a causa, então, além de historiador, eu sou o diretor, dentro das minhas possibilidades, porque a equipe é pequena, é o Alexandre e uma estagiária de história, vou conseguir agora uma segunda estagiária de história, que é a equipe mesmo do museu. Antes, você só tem uma ideia do que é o Museu Estadual do Carvão, vou fazer uma breve apresentação antes de falar do projeto Uma Luz no Fim do Túnel. Bom, o Museu Estadual do Carvão, ele foi criado em 31 de março de 86, o local, principalmente, é de uma termoelétrica, uma usina termoelétrica, que funcionou de 24 até 56, ela foi a primeira no Brasil, algumas documentações falam que da América Latina, mas eu ainda não encontrei nada que a gente possa confirmar. Essa foto aqui, antiga, era da usina, onde ficavam os geradores, que depois da reforma de 94, hoje é o local de exposição do acervo museológico. E está em andamento um projeto de restauração, parceria da CEDAG, com o IFAM, e a COPELME, que vai novamente minerar seu aberto em Arroio dos Ratos, e o retorno social, cultural, para a comunidade, é revitalizar, que é o termo incorreto, mas é restaurar os prédios do museu, e também a questão do entorno do museu, a questão de estrutura. Por que eu estou falando estrutura? Ueno, como vocês podem ver, vou pegar esse aparelhinho aqui. Aqui é a ruína do frontão, nós chamamos de frontão, aqui ficava, tinha uma estrutura aqui também, onde aqui era a queima do carvão e também as caldeiras, e o vapor vinha para esse prédio e ali ficavam os geradores. O resfriador, aqui nós chamamos de praça seca, tudo em ruínas, com exceção do local, do acervo, a usina, o pavilhão, e dessa, para o nome, quando nós tiramos a foto, é o prédio administrativo que era o antigo almoxarifado. Então, quando eu cheguei lá, eu percebi que o objetivo era preservar a história do carvão. Eu digo assim, preservar no seu sentido mais amplo, que requer também a questão de conhecer, a questão de proteger, isso é muito importante, a conservação e, por fim, a difusão, a promoção. Porque é o nosso sonho que ele seja um centro cultural, ou seja, uma referência, um local de reflexão para o Alexandre. Reflexão é comunicação, o museu tem que se comunicar com a comunidade, com o seu público, é um local de preservação, ou seja, é um local que precisa ser preservado, ser utilizado com responsabilidade, é um local também de pesquisa, é um problema que eu acho que o museu é riquíssimo, de todas as áreas, sociologia, história, geologia, o que vocês possam imaginar. Há possibilidade, é farto, não digo assim, farto, o material não está organizado, nós vamos ver mais adiante, mas, com certeza, é um local e vai ser um local de referência para a pesquisa. E, por fim, ensino, ou seja, trazer a comunidade escolar para um ensino, eu falo, um ensino não formal, mas, desde pequeno, algo que faltou para mim, acho que faltou para a maioria dos senhores e da senhora, é o professor, a escola, oportunizar ao aluno o conhecimento das ações culturais, dos locais de patrimônio, no contato com a fonte primária, é algo que falta, e aí não tem sentimento de pertencimento, não tem aquele sentimento de se apropriar daquilo como o seu. Só vai lá quando tem, digamos, uma festa da melancia, que praticamente todo ano tem lá. O pessoal não vai pelo museu, vai pela festa, porque tem comida, tem agito, tem festa, não vai pelo local que ele representa, eles não têm sentimento de pertencimento, uma coisa assim que nós percebemos da comunidade desde o projeto Uma Luz do Fim do Túnel, que eu rapidamente vou passar. Aqui são alguns itens, algumas fotos de itens, são mais de 1.800 itens, são mais ou menos 600 peças museológicas e 1.200 arquivistas. Eu não estou contando cada item do projeto Uma Luz do Fim do Túnel, que será agregado ao acervo do museu. Nossos horários de atendimento, de terça a sábado, domingos e feriado da 1h05, visita que há, quem quiser um dia, estiver passando pela BR290, o nosso telefone, 3656-1211, e tem no Facebook nossos contatos, no blog, aproveitando essas novas ferramentas, detalhes na comunicação sobre o blog, o uso dessas novas ferramentas de internet, à nossa disposição. Tem muita bobagem, tem muita porcaria realmente, mas podemos utilizar a nossa disposição para divulgar esse espaço. Então vamos para o que interessa. O projeto Uma Luz do Fim do Túnel. Eu entrei na Academia na FAPA em 2004. Fui lá, eu conheci a Tassiane, minha colega, hoje é minha esposa, se tornamos amigos, bons amigos, nós hoje somos casados. E a Tassiane que levou. É graças a ela que eu estou aqui. A Tassiane levou o nosso conhecimento lá na Academia na FAPA para a questão dos documentos do Caden. Lá em Butiá, estava no Engenho Novak, de propriedade da professora Getrudes, Novak, dona Truda, uma senhora de quase 90 anos e que também, colega, professora de História, que lutou e batalhou desde a década de 90, quando foi fechado em Charqueadas o poço da mineração no subsolo, seria incinerada aquela documentação e ela não deixou que tinha um valor histórico muito importante. Mas, Alexandre, que documentação é essa? Essa documentação é do acervo do antigo CAD, do antigo consórcio administrativo de empresas de mineração. Englobava duas empresas, a Companhia Estrada de Ferro em Minas de São Jerôme, de Arroia dos Ratos, e a Carbonifra Rio Grandez, que posteriormente era a Carbonifra Minas de Butiá, em Butiá. Então, toda a documentação administrativa das duas companhias e também relatos sobre as galerias dos patrões das minas, mapas, carteiras de trabalho, tudo que vocês possam imaginar sobre a mineração, especialmente nas décadas de 10, 20, 30, 40, 50, até os anos 60. Originalmente, em 2004, 2005, quando eu conheci essa documentação, eram mais ou menos 10 toneladas. Hoje está diminuído devido às perdas que ocorreram e outras grandes perdas antes mesmo do conhecimento sobre essa documentação. Essa documentação, como eu estava falando, em 2004, conheci pela primeira, em 2005, nós levamos através de um artigo científico, publicamos pela revista da FAPA, Cadernos FAPA, e a professora dizia, Alexandre Tassiani, vão de atrás, isso aqui vale a pena, isso aqui é uma fonte para a história, é uma fonte primária importantíssima, praticamente inédita, muito pouco se fala sobre a região e sobre a importância da mineração para a economia do Rio Grande do Sul nos anos 30, especialmente 40, na época da Segunda Guerra Mundial. E vamos lá. Então, nós fomos em seminários, congressos, encontros de Caxias em 2006, em 2007, 2008, e nada. A gente levava historiadores, levava arquivistas para a comunidade lá em Butiá e nada. Infelizmente, é o que nós estávamos falando hoje de detalhe, muitas vezes, a comunidade tem que ter esse sentimento de pertencimento. Elas nunca foram estimuladas a valorizar aquela documentação. Para eles, é papel velho. Uma grande maioria do senso comum vai dizer que é papel velho. Não, isso é papel velho. Tem outras coisas mais importantes, tem o carnaval, tem isso, tem aquilo. Tudo bem. Então, era uma luta em glória. A gente tentava de todo jeito. Quando concluímos a nossa graduação em 2009, entramos no curso de gestão e arquivos pela Universidade de Santa Marisa, a gente para agregarmos conhecimento para nos auxiliar nesse processo. O professor Benito Schmidt, na época, o diretor do Memorial, já nos conhecia de em Caxias do Sul. Não, vamos formar um grupo, vamos fazer um projeto para, quem sabe, dar uma visibilidade para salvar nossa documentação. documentação estava lá e cada ano que passava o fogo lento estava destruindo a documentação. Então, um conjunto de colegas, o professor Benito sendo nosso coordenador, a Tassiane, o Lexandro, a Clarice, o Felipe, agora a Camila, que está se juntando, está saindo, infelizmente, do projeto como bolsista da URSS, mas está entrando o Giovanni em lugar dela, ela continua como voluntária. A gente se reuniu e vamos fazer algo. Entrando em contato com o Instituto Federal do Campo de Charqueadas para nos receber para as oficinas de higienização. A Carmen, arquivista ali do DIMESH, do Centro Administrativo, também faz parte do projeto, conhecemos na pós-graduação da FAPO sobre patrimônio, história, memória. E vamos fazer imaginação, vamos tentar mobilizar essa comunidade. Nós não tínhamos nenhum recurso, tirávamos do bolso. Muitas vezes, na época, a Clarissa, a nossa bolsista da URSS, veio com o livro ouro. Nós passávamos de comércio e comércio pegando até um dentista, o seu Frederico, nos deu R$ 200,00 até, para comprar um monte de máscara, foi uma maravilha. E era assim. E era assim que nós... 2009, 2010, infelizmente, essa documentação voltou para a companhia, o antigo Caden, que hoje é a Copelme, a companhia, junto com a CRM, as duas grandes companhias de mineração atualmente no Grande Sul. e disse, ah, o que a Copelme vai fazer com essa documentação? Tentamos entrar em contato. A Copelme, não, em breve vocês vão chamar, nós vamos recebê-los. E nada, e nada, nós preocupados porque a professora entrou em um acordo que eles iam guardar em contêineres, porque ela não tinha mais como guardar lá, estava se perdendo e disse, tudo bem. Coisas assim, a gente brinca que às vezes a oportunidade aparece, o cavalo passa em ciliado, a gente tem que aproveitar. em 2011, procurando outro local, já que o IFSU já não era mais nosso parceiro, não tinha nem a documentação para poder as oficinas, fomos até o Museu do Carvão. O Manuel Henrique Pau, era o diretor, ano passado, disse, não, espaço de vocês, nós não temos local onde salvaguardar, vamos até lá achar uma solução, vamos entrar em contato com a companhia, com a Copelme, que é possível. Então, a companhia também queria minerar na região, a céu aberto, como é hoje, e durante a pós-graduação lá na FAPA, conheci a professora Ana Miriam, a superintendente do IFAM, e nos informou, olha, está um processo aqui na nossa mesa, eles querem minerar em Arroz do Rádio, tem que ter um retorno social. Então, eu já conheci o nosso trabalho, as nossas angústias, vamos então colocar a questão da documentação do caso, nós vamos, passamos as informações necessárias, entramos em contato com o Manuel, e acabamos fechando uma parceria, foi além das expectativas, não só essa documentação, hoje tem parceria da Copelme, como também a Copelme vai restaurar todos os prédios, vai dar um suporte de cinco, seis anos para o museu, para o museu, quem sabe, virar o nosso centro cultural. Então, o projeto, hoje, tá, Alex, mas que se propõe o projeto hoje? O projeto hoje, no primeiro momento, era de divulgação, de uma coisa assim, de alertar, até conseguimos publicar, Everton, vou doar para a biblioteca aqui do Museu Estórico, da Medicina, o nosso, nós conseguimos publicar com patrocínio até, para divulgar, nas últimas páginas, tem algumas fotos, quando estavam lá no Engenho, desculpa, esqueci de colocar aqui na apresentação, e, que ótimo, que bom, então, agora, estamos enxergando uma luz no fim do túnel, agora, esse processo de divulgação, essas ações educativas que ocorreram em 2009, parou em 2010, retomamos em 2011, ocorrendo agora em 2012, nós queremos ir além, então, ações educativas, não só como uma oficina de higienização para a comunidade, mas também, junto à comunidade escolar, levar até as associações, levar até as escolas, a academia, fazer parcerias com as universidades, para que realmente o pessoal conheça, nos auxilie, agilizar esse processo de higienização, que tem que ser algo técnico, como o senhor Alexandre sabe, não é qualquer um que pode tocar, o Alexandre tem conhecimento de gestão e arquivo, mas não é um técnico da arquivologia, não tem os predicados necessários, para tocarmos o barco, até porque a documentação é muito grande, são dois containers cheios, dá quase 150 metros lineares, é muita coisa. Então, nesse projeto, a primeira coisa que eu quero mostrar na sua boa vontade, vamos restaurar o prédio, que era a antiga Casa Branca, que era o antigo laboratório da companhia, lá no espaço do museu, e vamos fazer lá o arquivo histórico da mineração, onde vai salvaguardar essa documentação. Então, como vocês podem ver aqui nas fotos, originalmente, a foto é de 1935, era o antigo laboratório da companhia, o estado que ela estava em primeiro semestre de 2011, após anos e anos de abandono, virou residência, por isso colocaram os telhados ali, caso do calor, porque lá é muito quente no verão, é muito frio no inverno, e hoje, como está. Por fora, vocês podem ver, muito semelhante ao prédio histórico de 1935, mas por dentro, adaptado para ser um arquivo. Aqui a nossa entrada, recepção, sempre lembrando, ainda não tem o mobiliário, ainda não tem o pessoal, isso aí é mais adiante, é tudo por etapas, a gente não pode dar o passo maior que as pernas, até porque o museu não tem estrutura hoje, não tem equipe, que seria a contrapartida do Estado, que isso eu estou cobrando lá, que nós precisamos de uma contrapartida, tem equipe, e hoje nós não temos, é o Alexandre e uma estagiária. Então, aqui seria a nossa recepção, guarda-volumes, aqui a mesa de pesquisa para atender a seis usuários, aqui à esquerda, desculpe, a direita ficaria o nosso banheiro com acessibilidade, aqui será a parte onde nós vamos colocar as estantes, pedindo projetos as estantes deslizantes, não só as comuns, porque é cada um espaço para a gente otimizar e aproveitar melhor o espaço, vamos ter mais uma sala pequena, e aqui, que originalmente eles estavam pensando em fazer uma cozinha, uma cópia, eu disse, não, nem pensar, não há de cópia, precisamos de espaço, aqui vai ser a área técnica, área de trabalho mesmo, dos técnicos, dos arquivistas responsáveis, etc, etc. Então, puxa vida, nós que não tínhamos nada, agora já temos um prédio, um local, precisamos imobiliar e colocar uma equipe para trabalhar. Primeira coisa que nós fizemos em 2011 foi apresentar para a comunidade esse projeto. Aqui no meio, essa senhora, ela que é a professora Getúlio Novak, graças a ela que salvou essa documentação, depois a Tassiane, e depois aos voluntários do projeto Uma Luz no Fim do Túnel, que hoje nós estamos aqui. Essa senhora, que é a dona Alda, ela é da comunidade acadêmica de história da Obra de São Gerônimo e é parceira nossa, está sempre à disposição, todas as oficinas, sábados, de 15 em 15 dias, está presente. Aí começamos as oficinas, ó, 2011, o Alexandre ali não tinha na época um guarda-pó do tamanho dele, agora eu já tenho, por isso que eu estava sem, era o início ainda, mas estamos aqui, todo mundo protegido, todo mundo recebendo as devidas orientações. Higienização básica, é o básico, sempre lembrando, não é o técnico, é uma segunda etapa do projeto, que aí requer recursos, requer projetos, que é um problema que nós vamos enfrentar, positivo, gente, é um problema positivo. aqui já em 2012, né, a Camila, que é a nossa, a bolsa está nos deixando, mas continuará como voluntária, e assim vai, e a documentação, o Alexandre, a documentação é essa, é a documentação, como eu já falei, diversa, administrativo, relatos de Minas, Galeria, nesse caso, essa, Alexandre, isso aqui, são cópias administrativas da empresa de processos trabalhistas, provavelmente muitos dos quais estão lá no memorial que o Felipe, for orientar o professor Benito na sua graduação, muito trabalhou lá no memorial, a Clarice, que é doutora em História, que também trabalhou a questão dos meninos lá no memorial, o memorial também nosso parceiro desde 2009 com o professor Benito, agora com o Elton, agora com o Alexandre, que eu não tive o prazer de conhecer, agora tive o prazer de conhecer, conversaremos para ver de que forma o memorial pode continuar nos ajudando nesse projeto, isso é muito importante. O meu tempinho ainda está tranquilo? Só para eu mandar... Então tá. Perfeito. Então tá. Acelerar. Essa documentação tem informações, como eu falei, décadas de 20, 30, 40, 50, especialmente décadas de 40, 50, justamente que conta um pouco da memória da mineração, um pouco dessas informações. O que acontecia, o que se fazia? O Alexandre, até há pouco tempo, era leigo no assunto, como grande maioria é leigo, porque é algo assim que parece que está muito distante, mas é logo ali, Arroio dos Ratos, Butiá, um pouquinho mais de 50, 60, 70 quilômetros de distância. Mas, para a nossa realidade, eu até entrando na academia, até conhecendo, não sabia nada mesmo. Essa estrutura aqui em ruína, tem um senhor bem pequenininho que é o Sr. Paulinho Junqueira, mineiro aposentado, fazendo história oral com ele ali, fazendo entrevistas e tudo. Isso aqui é a ruína do Poço 4, fica mais ou menos nos 4 quilômetros do museu. O museu era o antigo Poço 1 da Companhia Estrada de Ferro em São Jerônimo. Aqui é uma entrada, desculpe, o poço aqui, vertical, a entrada, está tapado, protegido. Aqui não está protegido, tapado, é inclinado o antigo Poço 6. Eu fui até mais um pouquinho embaixo, tem água, tudo inundado. E aqui, é na mina do Calombo, onde eles estão, a Serreminão, desculpe, a Copelbo está minerando a céu aberto. Encontraram, num local onde já tinha mineração no subsolo, estão tirando o carvão, que ainda ficou, e encontraram algumas galerias, inclusive essa aqui, a princípio em bom estado, mas o Alexandre, que não é bobo nem nada, não enfiou a cabeça, não foi lá dentro, porque a qualquer momento pode desabar, porque, infelizmente, imagina, é década de 50, ficaram mais de 60 anos inundados, então, já era para ter caído, milagre que não caiu. Então, aí o pessoal pergunta, as crianças que vão lá nas visitas guiadas, o que tinha lá dentro, o que era isso, o que tinha lá dentro? Com uma ação educativa, justamente, mostrar para essas crianças, ou para a comunidade, que ali eram os seus avós, os seus pais, aqueles que deram as suas vidas, como vocês bem sabem, a profissão era totalmente perigosa, insalubre, bom, insalubre é pouco, é perigoso, é periculosidade, a questão das doenças do pulmão, o famoso pulmão com carvão, que é como é que é mesmo o nome da doença, é meio complicado, tem que vir no museu da história da medicina e aprender o melhor sobre essa doença daquela época, porque justamente é o relato dessa documentação e a maior parte dos processos de trabalho justamente é sobre isso, as doenças divinas devido ao trabalho do mineiro. Após os anos 50, 55, não me lembro agora o certo, já tinha uma nova legislação que previa 15 anos de trabalho aposentadoria, a gente que entrava com 20 anos, 35 anos, estava aposentado. Claro que depois sofria com as consequências da doença, mas já com uma nova tecnologia, capacete, máscara e tudo. Essa foto que nós estamos vendo aqui mais ou menos nos anos 50, ainda é a legislação antiga. Então praticamente, pode ver aqui, bem à vontade, apertado, mais ou menos não tem mais do que dois metros de altura, realmente era um metro e oitenta, a largura da dois do Alexandre, assim, não é muito largo, ou seja, eles estavam exprimidos. aqui é um lengol, como eles chamavam, onde eles retiravam o carvão, onde tinha uma veia de carvão. Então, eram as condições terríveis e muitos, era o emprego que tinha, não precisava saber ler nem escrever, a grande maioria era semi-analfabeto, era só a força de trabalho, a sua força. Então, até a década de 40, início da década de 50, em Arroi dos Ratos, tu trabalhava até em duas situações, em três, na verdade, ou até tu ficar doente e ficou comprovado e aí tu tinha direito à aposentadoria, ou até tu morrer, ou seja, morrer por consequências de doença ou um caimento, era normal, acidente, todo dia tinha acidente, não vou dizer que todo dia tinha morte, conforme a documentação que estamos higienizando, mas quase todo dia tinha acidente, todo dia tinha acidente e morte era algo muito comum. E também, quando ele desistia mesmo, ele fugia, desaparecia. Muitos deixaram documentos, deixaram carteiras de trabalho porque não aguentaram e foram procurar outras perspectivas, porque não era só da região, muitos gaúchos, até de fora do Estado, estrangeiros, inclusive, especialmente, que trabalhavam com mineração nos seus países de origem, trabalharam com a mineração aqui. Bom, para concluir, então, uma coisa assim que eu valorizo muito pela experiência na academia, que aos pouquinhos estamos colocando em prática, eles estão engateando, como eu falei, que a função social do profissional da história é registrar diversas histórias, inclusive, muito particularmente, a história dos grupos sociais silenciados ou que nunca tiveram a voz. Como o professor Alexandre bem lembrou, a história até pouco tempo atrás, até pouco tempo, mas até um tempo atrás, ainda para alguns, ainda é a história positiva dos grandes nomes, dos grandes registros. O mineiro é um herói anônimo, muito pouco valorizado, muito pouco se sabe sobre eles. Então, nós estamos um pouquinho resgatando com essa comunidade, com os mineiros ainda vivos, que estão em Arroio dos Ratos, mas o nosso público, nós conseguimos agendar entrevistas com os descharqueados, que trabalham em charqueada, que é a época moderna da mineração, dos anos 60, 70, 80 até 90. Antes de 50, muito raros ainda estão vivos, morreram, muito poucos viviam além dos 35, 40, 50 anos, devido aos problemas. E assim, como afirmou o Legoff, que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens. Tudo bem, memória coletiva, uma questão da memória. O Raubach, o Maurício Raubach, diz que história e memória andam juntas, mas não se confunde, porque a história é crítica e reflexiva, ela está sempre em conflito nas relações, ela é história em movimento, realmente, concordo plenamente. A memória, muitas vezes, ela é harmoniosa, íntima, por que não dizer também saudosista? Ah, no meu tempo era melhor, a seleção, tu se lembra de coisas boas, mas não dizem com a realidade do teu cotidiano. Então, eu sempre digo assim, é uma fonte da história, nosso cuidado, trabalhando com história oral, tem que ter a noção que aquilo não é a história, aquilo é uma fonte da história, que deve ser valorizada, com certeza. Então, a memória histórica realiza a construção do fato e a memória coletiva, opera a sua reconstituição. Conforme a professora Zita Poçamay, o atual profissional da história deve estar assentado sobre um tripé. Pesquisa, ensino, realmente, historiador é pesquisa, ensino, e agora, ação cultural. ou seja, nós devemos se apropriar de conceitos como memória, patrimônio, documento, arquivo, eu vou mais além, não só se apropriar, mas também atuar nesses espaços, que nem o Alexandre está fazendo hoje, está atuando num espaço museológico, que é muito mais que um espaço museológico. Também, futuramente, será um espaço arquivístico, quem sabe, um espaço também com uma biblioteca, um centro cultural, quem sabe. E aí, conforme a professora Ana Meira, a superintendente do IFAM, que nos deu aula na FAPA, nós devemos preservar no seu sentido amplo. O que seria esse sentido amplo? Eu chamo de CPCP, ou CP ao quadrado. Ou seja, o que devemos, o primeiro C, é conhecer esse patrimônio cultural, a memória coletiva, a história oral, as fontes primárias, as fontes secundárias. Muitos historiadores saindo da academia nunca tocaram numa fonte primária, num documento primário, nunca realizaram uma prática de uma história oral, de uma oficina num espaço cultural ou num espaço de ensino não formal. Isso é muito importante. Proteger. Devemos, proteger, depois de conhecer, devemos proteger. Ou seja, são as leis, os regimentos internos, os planos, as ações. O que o Alexandro está fazendo lá no museu em sua missão? Eu cheguei lá no museu e, infelizmente, nunca tinha sido tratada de uma forma técnico-científica. Até acho que se teve historiador lá no museu foi só estagiários, porque nós não temos regimento interno, nós não temos um plano museológico e nós vamos ter que fazer a institucionalização do nosso arquivo histórico da mineração. Então, o desafio é grande. E o Alexandro está lá aprendendo dentro do possível, pegando o apoio da SEDAC e de outros órgãos, o arquivo público também auxiliando nesse processo. Conservar, que é a manutenção constante, isso nunca acaba, esse é um processo sem fim, ou seja, tem que preservar, tem que conservar aquela documentação, a higienização, o restauro e tudo, dos prédios, do local. Isso é muito importante. Eu tenho um problema lá a questão da umidade, eu não posso colocar uma documentação naquele arquivo sem ter um desmodificador, sem ter uma temperatura ambiente adequada, isso é muito importante. E por fim, é o promover, a educação patrimonial, a metodologia da educação patrimonial, que é um pouquinho mais complexa, requer uma metodologia, não é tão fácil assim, as ações educativas que são mais fáceis e atingem resultados mais rápidos, é o que nós estamos realizando lá com o projeto Uma Luz do Fim do Túnel, a comunicação, a difusão. Por fim, para encerrar, agora sim, ao conhecer este patrimônio industrial, que é o Museu do Carvão, nós vamos chegar ao passado. Chegando ao passado, compreendendo, conhecendo, voltaremos para o futuro e ali nós vamos saber como proteger, como conservar e como promover. Está certo? O encerramento, o maior título para o homem público, eu me considero um homem público, sou servidor público, será o que o pensamento e o sentido social dos seus atos, realizações e atitudes possam ultrapassar a existência material. Alberto Pasqualinho, meu livro de cabeceira, é um teórico do trabalhismo que é meu objeto de pesquisa, vai ser ainda meu objeto de pesquisa. Minhas referências, a senhora Vera Barroso, Oxbol, a senhora Maria Jardim, a professora Zita Possamay, o José Anório Rodrigues, foi um dos primeiros a falar sobre a questão, nós estamos comentando nas comunicações, do acesso às informações, aos documentos, a lei da informação está aí. O problema é cumprir, cumprir. E por fim, muito obrigado pela atenção, lembro novamente a famosa lei 8.159, a lei dos arquivos, no seu artigo 25, no seu caput, ficará sujeita à responsabilidade penal, civil, administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público e social. Então, nós profissionais da história temos que estar atentos, dentro do possível, mobilizar a comunidade, sem o apoio da comunidade, as coisas são muito mais difíceis. Nem sempre o cavalo passa encilhado, que foi o nosso caso que a gente conseguiu salvar, guardar algo que nós imaginamos que, infelizmente, seria uma luta em glória. Meu e-mail está aí, qualquer coisa, o Alexandre está à disposição e muito obrigado pela atenção novamente. Está bom? Aplausos